Em uma lanchonete, dois sanduíches mais um copo de suco é igual a R$10,00. Um sanduíche mais dois copos de suco vai dar R$9,20. Então, o preço de um sanduíche mais um copo de suco, probleminha interessante. Dois sanduíches mais um copo de suco dá R$10,00. Depois, ele fala o seguinte, um sanduíche mais dois copos de suco dá R$9,20. Somando esses caras, somando essas parcelas, ficaremos com o seguinte, três sucos mais três copos vai dar R$19,20. Legal, só que eu estou querendo, o probleminha está pedindo o seguinte, um sanduíche e um copo de suco. Simplificando aqui por três, eu já caí na resposta. Um sanduíche mais um copo de suco vai custar quanto na malandragem? Vou pegar aqui R$19,20 e vou dividir por três. Depois, eu coloco a vírgula. Vai dar seis, seis vezes três, dezoito, faz dezenove, um, abaixo dois. Doze dividido por três, quatro, o resto é zero. Colocando a vírgula, vai dar R$6,4. Então, um suco, um sanduíche e um copo de suco custa R$6,40. Gabarito letra A.